Venda ilegal de armas, polícia civil vai às ruas em nova fase de operação que investiga militares que abasteciam quadrilhas do DF. Fraude em fundos de pensão, em desdobramento da Lava Jato, PF cumpre mandados de prisão e de busca no Rio, em São Paulo e aqui em Brasília. Na mira, Milton Lira, apontado como operador financeiro do MDB. Tropa reunida, Temer chama todos os ministros e faz balanço positivo. Enquanto as pessoas protestam, o governo trabalha, disse o presidente. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. Nova fase da Operação Paiol, que investiga uma quadrilha que vendia armas para criminosos. Entre os alvos, um policial militar do DF e um da Aeronáutica. Foram cumpridos ainda 17 mandados de prisão e de busca e apreensão aqui na capital e em cinco cidades de Goiás. Mais de 20 mil munições, algumas de uso restrito das Forças Armadas. 16 armas no meio da apreensão, fuzis e espingardas. Oito pessoas presas, entre elas militares da Polícia Militar do DF e o militar da Aeronáutica, Tiago Ângelo Machado. 17 mandados de busca e apreensão. A segunda fase da Operação Paiol foi realizada em Goiânia, Valparaíso, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Jaraguá e aqui no DF. Os trabalhos comandados pela 23ª Delegacia foram realizados por cerca de 200 policiais civis. Todo esse arsenal foi encontrado na casa do policial militar da reserva Décio Antônio Gonçalves, que fica em Vicente Pires. Segundo as investigações, com esse material, o policial militar recarregava as munições e comercializava para criminosos. Nós prendemos o principal fornecedor que estava comercializando munições para pessoas envolvidas no crime, para cometer assaltos, principalmente na região da Ceilândia. Os criminosos fazem parte do grupo preso na primeira fase da Operação Paiol, realizada em março deste ano, quando o ex-militar do Exército, Pedro Henrique Santana, foi preso. Nas duas fases, foram presas 22 pessoas e apreendidas 24 armas. Uma pessoa ainda está foragida. Olha, em nota, a aeronáutica disse que vai ser aberto um processo administrativo para apurar a participação do militar no esquema, o que pode resultar em expulsão. Já sobre o policial militar apontado como líder da quadrilha, a corporação disse que ele está na reserva e vai responder na Justiça Comum. Operação também da Polícia Federal. Nesse caso, são 10 mandados de prisão e outros 21 de busca em um desdobramento da Lava Jato. Os investigados são acusados de fraude em fundos de pensão. A ação acontece aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quem traz ao vivo as informações é a nossa Carolina Vilela. Carol, então a gente percebe que realmente tem vários desdobramentos, inclusive da própria Lava Jato, né? É isso mesmo, Renata. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Bande Cidade 1ª edição. Olha só, os investigados são suspeitos de fraudarem os fundos de pensão Postales, que é dos Correios, e o fundo de pensão Serpros, do Serviço de Processamento de Dados. Segundo as investigações, o esquema funcionava assim. Esses fundos mandavam dinheiro para o exterior, para fora do Brasil, para pagar serviços que nunca foram prestados. E aí, esse dinheiro, ele era repassado, espalhado, depositado em contas de doleiros que também estão fora do país. Doleiros esses, que teriam ligação aí, segundo as investigações, com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Depois, essa quantia voltava ao Brasil. Só que ela voltava para o suposto pagamento de propinas, Renata. Lá em São Paulo, essa manhã, foi preso durante essa operação o empresário Arthur Mário Pinheiro Machado. Ele já foi dono de uma corretora e tem o nome ligado a mais de 100 empresas. Uma dessas empresas teve uma movimentação financeira que está sendo investigada, muito suspeita, de quase 3 bilhões de reais. Também foi detido, só que no Rio de Janeiro, essa manhã, o economista Marcelo Borges Sereno. Ele é ligado ao PT e já foi assessor especial do Ministério da Casa Civil durante o governo Lula. Agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, representantes do Ministério Público e da Polícia Federal deram detalhes dessa operação. E quem vai falar que a gente vai ouvir agora um trechinho da explicação do delegado Alexandre Bessa. Olha só. A nossa investigação agora, ela visa não detectar o desvio de recurso, mas sim a lavagem de dinheiro de um dos responsáveis por esses desvios. A lavagem de dinheiro, bem como a evasão de divisas e o recebimento desses valores por meio de um dólar cabo de maneira invertida e o pagamento de vantagens indevidas a intermediários. Olha, Renata, aqui no DF, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Milton Lira. Segundo as investigações, ele é apontado como um operador do MDB dentro do Senado e em outros vários esquemas, viu? A maioria desses esquemas envolvia fraudes aos fundos de pensão, principalmente o Postales, que é aquele dos Correios que a gente falou logo no início. O Lira também foi citado na delação de Nelson Melo, o ex-diretor da Hipermarcas, como uma pessoa que tem uma relação estreita com o senador Renan Calheiros. Mas é bom deixar claro que o senador Renan Calheiros não é alvo dessa operação. Essa é a primeira vez que a Lava Jato, o desdobamento da Lava Jato, chega aos fundos de pensão. Renata. Ok, Carol, muito obrigada. É a primeira vez que a Lava Jato chega, mas não é novidade desse desvio, dessa roubalheira em fundos de pensão também, né, Cláudio? É, isso está tudo sendo investigado. É bom deixar isso bem e sempre ressalvado, né? Mas a gente percebe que essa investigação especificamente não cita o senador Renan. Até porque, se fosse assim, seria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Juízes de primeira instância têm sempre muito cuidado quando se trata de políticos e são sempre tratados como agentes públicos, né? Exatamente para que vai chegar numa fase da operação, se ficar constatado o envolvimento de políticos com mandato, aí aquele caso é sempre remetido para o Supremo Tribunal Federal. Aquele empresário que tem uma centena de empresas em nome dele é alvo também de uma segunda operação da Polícia Federal, também hoje e também envolvendo a aplicação e investimentos de fundos de pensão de prefeituras municipais. Esse empresário atuava junto a esses fundos de pensão em pelo menos sete estados. E isso também é alvo da Polícia Federal nesta quinta-feira. Tensão e vai e vem no Supremo Tribunal Federal, depois de horas de debates e de negar habeas corpus para o ex-ministro Antônio Palocci, os ministros da corte reabriram a discussão. E a decisão deve sair nesta quinta-feira. Foi mais uma tarde tensa no Supremo Tribunal Federal. Contra a vontade dos ministros Marco Aurélio Melo e Ricardo Lewandowski, o relator Edson Fachin levou a plenário o julgamento do habeas corpus de Antônio Palocci. A defesa pedia a libertação do ex-ministro da Fazenda de Lula. Palocci está preso desde dezembro de 2016, na Polícia Federal em Curitiba. Lewandowski defendeu que o HC fosse votado na segunda turma e não por todos os ministros. Imagina se eu aqui, com uma penada, encaminhasse de repente 40 HCs para serem julgados no plenário. O que diria a V. Exª como presidente? Marco Aurélio também fez duras críticas. Reconheço que hoje o relator é praticamente um reizinho. Quase tudo pode, mas não pode tudo. Por ampla maioria, nove votos a dois, o plenário decidiu atender a sugestão de Fachin e julgar o pedido de habeas corpus. Mas no julgamento principal, o resultado foi mais uma vez apertado. A exemplo do que aconteceu com Lula, Palocci teve o habeas corpus negado por seis votos a cinco. Diferentemente de Lula, o ex-ministro ainda não foi condenado em segunda instância. A sentença foi definida pelo juiz Sérgio Moro. Doze anos e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Moro, no entanto, decretou a prisão preventiva para evitar que Palocci destruísse provas. Gilmar Mendes, que defendeu a libertação de Palocci, bateu firme no juiz Sérgio Moro. Nós transformamos as prisões provisórias do doutor Moro em prisões definitivas. Então é melhor suprimir a Constituição, já que tem o Código Penal de Curitiba, que também se cria a Constituição de Curitiba. Porque se trata de decisões bem elaboradas? Porque se esse sujeito fala com Deus? Mesmo com a derrota do pedido de habeas corpus, o relator Edson Fachin decidiu analisar se havia no processo alguma irregularidade. Em caso positivo, ele votaria pela soltura de Palocci, por ofício, ou seja, por iniciativa do próprio Supremo. Mas Fachin não viu nenhum problema na ação. No início da noite, a votação foi suspensa pela ministra Carmen Lúcia. A conclusão vai acontecer na sessão desta quinta. O placar está em 4 a 1 pela manutenção de Palocci preso. Pois é, a gente vê aí, né, essa polêmica toda em torno desse assunto. E o ministro Gilmar Mendes com frases sempre fortes, o Código Penal de Curitiba. É, exatamente. Com a Constituição de Curitiba, né, que ele falou. Ele tem uma coragem de contrariar o senso comum, que é uma coisa muito interessante. Aliás, é uma virtude dele, essa coragem. Às vezes ele passa do ponto, mas isso tem que ser destacado. Bom, o fato é que o Supremo Tribunal Federal voltou a sobressaltar o país e os meios jurídicos ontem com a decisão que é diferente da decisão que tomou semana passada, ou há 15 dias atrás. O Supremo Tribunal Federal decidiu, numa votação apertada, que levou o dia inteiro de discussões, a gente se lembra bem, né, decidiu conhecer, examinar, julgar o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Quando foi ontem, decidiu exatamente o contrário. Decidiu não conhecer o habeas corpus igualzinho do ex-ministro Antônio Palocci. O que mostra que no Brasil todos são iguais perante a lei, mas o ex-presidente Lula parece ser mais igual do que os outros. Porque ele mereceu uma deferência do Supremo ao ter o seu habeas corpus julgado. Um julgamento que o Supremo não fez ontem. Julgou apenas se aceitaria conhecer, tomar conhecimento e vir a julgar o habeas corpus, né. Que isso fique claro. Fique claro também, algo que na reportagem talvez isso não tenha ficado bastante assente, é que a sentença que levou o ex-presidente Lula à prisão foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e não pelo juiz Sérgio Moro. Sim, é a segunda instância, no caso. Foi a segunda instância que confirmou a condenação de primeira instância, que foi do Moro, mas a condenação de segunda instância, aumentando a pena para 12 anos e um mês de cadeia, assim como a ordem para mandar prender o Lula, foi exatamente do TRF-4 e o Moro apenas cumpriu essa determinação. H1N1, a Secretaria de Saúde, confirmou ontem a primeira morte pela doença aqui no DF este ano. Nós adiantamos essa informação aqui no início da semana. Não havia registros da doença na capital desde 2016. A Secretaria também falou sobre a mutação do vírus muito mais forte este ano. Mesmo assim, a campanha de vacinação não vai ser antecipada. Todos os anos, quando a umidade e a temperatura ficam mais baixas, aumenta a incidência de doenças respiratórias na capital. Mas, em 2018, a preocupação já é maior. Enquanto no ano passado não houve registro de H1N1 na capital, este ano, o vírus já infectou duas pessoas no DF, sendo que uma não resistiu. A Secretaria de Saúde não deu detalhes sobre o primeiro morador do DF que morreu depois de contrair o vírus H1N1. Informou apenas que o paciente já tinha uma doença sanguínea. O homem foi internado no Hospital de Ceilândia no dia 27 de março e morreu três dias depois, aos 54 anos. E não é apenas o H1N1 que tem preocupado. Neste ano, já foram confirmados 76 casos de outros vírus que causam doenças respiratórias graves. A vacinação, que começa no DF no dia 23 de abril e vai até o dia 1 de junho, pode proteger o paciente de pelo menos três tipos de vírus. Serve para três tipos virais. O H3N2, o H1N1 e do influenza tipo B. O secretário de Saúde esclareceu que os vírus que causam doenças respiratórias estão em mutação constante. Apesar disso, a vacina pode, sim, proteger a população. Temos um novo tipo de vacina. Na verdade, todos os anos temos um novo tipo adequado às cepas mais frequentes no hemisfério norte. E a vacinação é a melhor forma, a forma mais eficiente de proteger a população contra essa doença. A meta para 2018 é que mais de 700 mil pessoas sejam vacinadas. O vírus sensicial respiratório foi o que mais acometeu a população no ano passado. E, ainda que esse cenário tenha acontecido, nós ainda tivemos uma pouca preocupação da população em procurar as unidades para se vacinar. Esse é um ponto de atenção que nós precisamos ter por parte da população em geral para este ano. Com certeza. E você vai ver a seguir as consequências da briga entre o Instituto Base e a Justiça. Sem médicos, o jeito foi suspender o atendimento a novos pacientes com câncer. O Bande Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. E você vai ver a seguir.